Pilar, nesse bloco nós vamos falar brevemente sobre o Dia das Mães, né? Sim, tá se aproximando já, né? Hoje é dia 25 de abril, o dia que nós estamos gravando o programa Fica Por Dentro, né? Só que, como de costume, né? No segundo domingo de todo o meio de maio tem lá o Dia das Mães, né? Exato. E aí nós do Sindiguardas estamos fazendo esse bloco para que você, policial, possa nos mandar fotos para que a gente possa fazer algum tipo de arte, divulgar no nosso site, enfim. Também todos os anos nós fazemos isso, né? E aí, a depender da quantidade de material que nós recebermos, né? Vai passar aqui pela avaliação da expertise, inclusive do Vilar, né? Que está à frente da pasta de comunicação, para a gente ver o que a gente vai fazer aqui se vai ser só um cartaz, se a gente vai divulgar nas redes sociais, enfim. Aí o Vilar vai decidir, né, Vilar? Mas o nosso pedido é que você, policial, como sempre, cada vez mais participe aqui conosco do programa Fico por Dentes, participe junto com a sua entidade e participe, né? Construindo a imagem de uma guarda civil metropolitana melhor, cada vez melhor, né? Com certeza. Mais bonita, mais harmônica, né? Não que não seja, né? Mas a propaganda é a alma do negócio. Não basta fazer. Não basta fazer. Tem que mostrar. Certo, Vilar? Exatamente, né? Então, foi uma ideia bem interessante, né? Nós já fizemos uma vez, mas aí a Sara, né? Que é a nossa vice-presidente, ela falou, Vilar, a gente podia fazer isso aqui pro Dia das Mães novamente, né? Por quê? Porque nós temos, pelo menos, né? Pelo menos, mil policiais novos na guarda, né? Exatamente. Dentro dos novos policiais, algumas das nossas policiais femininas são mães, né? Então, se você, policial feminina mãe, tiver interesse de mandar a foto, manda. Vai ter o telefone aqui embaixo, né? Vai aparecer o telefone pra você. Você encaminha uma foto, né? Com um informe lá. Eu autorizo o uso dessa foto para o uso dos sindiguardas na comemoração do Dia das Mães, né? Porque, assim, é uma maneira de nós, primeiro, como você bem disse, mostrar como é a guarda civil, né? Exato. Então, a gente vem lutando ao longo dos anos para ter respeito, né? Para que a nossa corporação seja cada vez mais comunitária, né? Sem abrir mão da aplicação de força, né? Ela é comunitária sem abrir mão da aplicação de força, mas ela trabalha no princípio da legalidade, da estrita legalidade, né? E nada melhor do que mostrar que dentro do uniforme, algumas pessoas não conseguem enxergar, principalmente alguns veículos de comunicação, que dentro do uniforme existe um ser humano. Exatamente. É um ser humano que é pai, um ser humano que é mãe, um ser humano que é filho e um ser humano que é filha, né? Ou seja, você então, policial, que tem interesse, manda foto para a gente aqui, né? Nós já temos, inclusive, pais e mães guardas, que os seus filhos também são guardas. Exatamente. Então, se tiver interesse, manda para a gente aqui, para a gente fazer essa justa homenagem a todas as mães policiais da nossa Guarda Civil Metropolitana. E aí Obrigado.